A teacher está de volta e agora está na hora do nosso homework, do nosso dever de casa. So, let's go! O nome da nossa atividade de hoje é adding eyes, adicionando olhos. Já já eu explico com mais detalhes. Atenção para as palavras. Eye, olho, eyes, olhos. Eye representa um olho só. Eyes representa mais de um olho. Para esta atividade de hoje, você vai precisar de folhas A4, lápis de cor e canetinhas coloridas. Agora vamos para a primeira parte do nosso dever. Você vai desenhar quatro monstrinhos e em cada um deles você vai colocar um número. No primeiro monstrinho você vai colocar o número 1. E ele vai se chamar Monster 1. Monstro 1. No segundo monstrinho você vai colocar o número 2. E você vai chamá-lo de Monster 2. Monstro 2. No terceiro monstrinho você vai colocar o número 3 e vai chamá-lo de Monster 3. E no quarto monstrinho você vai colocar o número 4 e vai chamá-lo de Monster 4. Você pode copiar os mesmos monstrinhos que você está vendo aqui na sua telinha. Ou você pode criar os seus próprios monstrinhos. O importante é que você não coloque olhos em nenhum deles. Porque é exatamente isso que nós vamos fazer na nossa atividade de hoje. Deu? Combinado? Então vamos lá. A teacher vai falar o nome do monstrinho. Exemplo. Monster 1. Monster 2. Monster 3. Monster 4. E logo em seguida eu vou dar o comando para você colocar olhos nesse monstrinho. Eu vou falar a quantidade que eu quero. Exemplo. Monster 1. Monster 1. Então você vai pegar o monstro 1. Apenas um exemplo. Monster 1. One eye. Monstro 1. One eye. One. Um. Eye. Olho. Então quantos olhos você vai desenhar aqui? Apenas um. Exemplo 2. Monster 2. Two eyes. Two eyes. Two. Número 2. Eyes. Olhos. Então você vai desenhar dois olhos aqui. Ok? Pegou o jeito? Agora. Valendo! Monster 1. Three eyes. Monster 2. One eye. Monster 3. Seven eyes. Monster 4. Ten eyes. Assim que você tiver finalizado a sua atividade, peça ao seu responsável para gravar um videozinho seu mostrando cada um dos seus monstrinhos e você vai apontar para ele e vai dizer a quantidade de olhos que você adicionou em inglês. Exemplo. Quantos olhos nós adicionamos aqui ao número 1? Nós adicionamos um olho? Se for um olho, você vai apontar para o seu desenho e vai dizer... One eye. Se nós tivermos adicionado dois olhos, você vai apontar para o seu desenho e vai dizer... Two eyes. Se nós tivermos adicionado três olhos, você vai apontar para o seu desenho e vai dizer... Three eyes. E assim você vai fazer com todos os outros desenhos. Combinado? Estarei aguardando ansiosamente pelo vídeo de vocês. XOXO. Bye bye. Bye bye.